Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like, seu joinha e se inscreva-se no canal. Veja quem venceu a prova do anjo e quem está no castigo do monstro. Uma informação antes é que Juliette estava sendo o assunto mais comentado da internet. Isso porque internautas estavam fazendo campanha pedindo a saída de Ricardo Alface do BBB23. Isso porque Alface disse que Juliette foi muito chata no BBB21. Alguns internautas disseram que ele falou a verdade e que se bobear, Juliette está mais chata ainda atualmente. Antes de começar a prova, pediu para todos irem para a sala. Neste momento, o BBB deu uma bronca neles e disse, atenção todos. Senhor Fred insultou a produção esta noite. Dona Bruna questionou a imparcialidade da produção por conta de seu figurino. Fred e Bruna perderam 200 estalecas cada um. E aproveito para lembrar a todos a grave consequência para vocês que esse tipo de atitude pode levar. Sigam seu jogo e esqueçam a produção, disse Boninho na mensagem. Na prova do anjo teve um sorteio para saber a sequência que eles jogariam. A sequência para saber o número de cada um que jogaria a sequência. Número 1, 2, 3. A sequência, né? Na regra da prova, dizia assim. Os brothers devem conquistar 16 cubos que completam a palavra M. Eles devem lançar os riscos na pista para atingir uma determinada pontuação. A pontuação corresponde à quantidade de cubos que eles poderão usar. Cada um dos 3 avatar especiais. Há uma posição na pista que dá a oportunidade que eles tirarem um avatar do oponente. Quem perder 3 avatares está eliminado. Quem completar o M primeiro e colocar as 16 peças no cubo, vence. MC Guimê conseguiu vencer a prova do anjo. MC Guimê é o novo anjo da semana. O monstro desta vez foi marionete e um manipulador. MC Guimê escolheu Marvilla e Gabriel. Ele disse que escolheu os dois por conta das estalecas. E você, o que você achou da vitória de MC Guimê? Lembrando desta vez que o anjo não é auto-imune. E você, o que você achou da vitória de MC Guimê? A vitória de MC Guimê? ứngGemê. Marvilla.